Bom, vocês vão precisar de uma garrafinha grande, essa aí tem mais de um litro de álcool e uma garrafa de essência. A minha garrafa é de essência de lavanda, lavanda verde. E aí vocês vão pegar essa garrafa maior e vão despejar a menor dentro dela e aí você sacode para misturar bem a essência no álcool. Uma garrafinha de tamanho mediano, aí você vai despejando esse preparo que a gente fez dentro das garrafinhas. Depois que você finalizar a garrafa, nós vamos pegar uma fita que ela tem um pingentezinho e vamos colocar em volta da garrafa, só para dar um charmezinho. Depois você pega um saquinho de presente de lembrancinha, coloca a garrafa dentro e também os pauzinhos. Esses pauzinhos não são palitos de churrasco, eles são pauzinhos especiais para esse tipo de artesanato porque ele consegue sugar bem a essência para espalhar no ambiente. E aí E aí Se inscreva no canal.